Quem nunca chorou? É claro que todos nós já choramos e choramos quase sempre. Porque chorar faz parte da nossa existência. É uma forma de demonstrar vários, mas vários sentimentos. O ser humano, logo ao nascer, aos primeiros milésimos de segundos que chega à Terra, que vê a luz, chora. Então, significa que chorar já nos acompanha desde o princípio da nossa existência. Mas será que você já chorou lágrimas de crocodilo? Eu sou Rafael de Araújo, o vosso companheiro do Fatos Curiosos. Por isso, estão todos convidados. Mas quando é que se diz que uma pessoa está a chorar lágrimas de crocodilo? Será que alguém já viu as lágrimas de crocodilo ter uma cor diferente da nossa e sabe distinguir que essa aqui está a chorar lágrimas de crocodilo? Bem, eu já vi algumas pessoas chorarem lágrimas no formato de pedra de gelo, mas essa é uma doença. Até chora sangue, também, que é uma anomalia. Agora, lágrimas de crocodilo? Acredito que não. É isso que vamos explicar hoje. Quando se diz que uma pessoa está a chorar lágrimas de crocodilo, é querendo dizer que essa pessoa está a ser falsa, está a fingir chorar, enquanto, na verdade, é tudo mentira. Por dentro, ela está com outro sentimento. Já vou chegar aí. Essa expressão, lágrimas de crocodilo, é usada no mundo inteiro. Claro, cada país com a sua língua, com a sua forma de dizer, mas querendo expressar o mesmo significado. Surgiu através da forma do crocodilo chorar. Mas, como assim? É difícil até para mim explicar e chega a ser engraçado. Porque o crocodilo, quando está a devorar a sua presa, ele faz muita pressão na parte superior da boca. E, fazendo essa pressão, acaba estimulando as lágrimas, acaba lacrimejando. Mas não que ele esteja realmente a sentir dor, mas sim que está a saborear aquele alimento, aquela refeição. Por isso que é uma situação caricata. Ele está feliz, mas, ao mesmo tempo, a chorar. É devido a essa situação do crocodilo devorando a sua presa, acaba chorando, que veio essa expressão, lágrimas de crocodilo, que é uma forma falsa. Ele está a ser debochado, está a nos viajar. Como dizemos, já, você está a me viajar, sabe se você vê? É como se ele estivesse a rir daquela situação. Mas, é claro que não é a intenção do crocodilo. É uma situação natural do próprio crocodilo. Ao devorar, ele faz muita pressão com o céu da boca, que acaba estimulando as lágrimas. E caem, e ele chora. Por isso que chora-se lágrimas de crocodilo, quando a pessoa está a ser falsa. As mulheres entendem muito bem dessa situação, dessa expressão, lágrimas de crocodilo. Por favor, não é, tira com o remoto aí em casa. Calma, calma. Eu só estou a dizer que, geralmente, as mulheres conseguem interpretar essa situação de lágrimas de crocodilo. Conseguem fingir, estão a chorar, enquanto, na verdade, não. As crianças também. Aquela criança que, quando quer ganhar aquele presente do pai, ou quando quer um favorzinho do pai, ou quer sair para passear, finge estar a chorar, enquanto nada disso. É só para enganar. É uma forma de debochar. Às vezes, nós usamos essa expressão, lágrimas de crocodilo, para quando alguém está a tentar nos levar a uma situação que nós não queremos, mas acabamos sendo motivados a fazer tal coisa. Por isso, dizemos, isso são lágrimas de crocodilo, porque não é a verdade. E assim, nós, do Fatos Curiosos, aqui no Groom Channel, quisemos explicar, na edição de hoje, o sentido ou a origem da expressão lágrimas de crocodilo, que vem através da alimentação do crocodilo, ao pressionar com a parte superior da boca, acabando, estimulando e lacrimejando, chorando, mas sim sentindo o sabor da sua refeição. Eu prometo voltar na próxima edição com mais um tema estranho, esquisito. E se você aí de casa tiver alguma sugestão, deixe ficar na nossa página do Facebook e do Instagram também. E também temos o nosso contato, que podem deixar lá, ficar algumas sugestões por mensagem, por WhatsApp, que é o nosso WhatsApp, do programa Mais Pedidas, do programa Dance to Me e de muitos outros programas aqui no Groom Channel. Porque esse canal é feito especialmente para os moçambicanos, que é o vício de uma geração. Eu sou Rafael de Araújo, prometo voltar na próxima edição, sem lágrimas de crocodilo, mas sim com muita diversão e muita aprendizagem aqui no Groom Channel. Fui!